E aí galera, review 2 na área, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e dessa vez trouxemos o Thor, uma versão exclusiva da CCXP Worlds que aconteceu em 2020 e é uma peça sensacional, tá incrível, se você é fã do Thor, fã de Marvel, cara, fica até o final desse vídeo porque vocês não vão se arrepender. Lembrando, essa é uma figura baseada na primeira versão do Thor, do primeiro filme comemorando os 10 anos do MCU, então cara, tá demais. Mas antes da gente conferir essa peça e essa embalagem, já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vamos dar uma olhada nessa embalagem que tá muito bonita, cara, vocês não tem noção da beleza que é essa embalagem. Aqui nós já temos uma imagem do Thor, da figura sensacional, logo da Marvel, Art Scale 1 para 10 Deluxe, aqui o símbolozinho de exclusividade da Iron Studios, que é uma figura exclusiva do evento, o nome do personagem, logo da Iron Studios, aqui já tem a nova logo da Iron Studios, né, todas as figuras já vão vir nesse padrão. Então, uma imagem do Thor aqui de perfil, de fundo, né, tem essa montagem do Thor girando o seu martelo, o Mjolnir, e aqui caindo raios, cara, tá lindo demais. E aqui do lado, né, um destaque pra logo da Iron, enfim, tá demais. Agora a gente vai abrir, a gente vai tirar o conteúdo pra gente ver e montar também essa peça do Thor que tá fantástica. Nós já tiramos todos os acessórios da embalagem, agora a gente vai mostrar os itens pra vocês, começando por este martelo aqui do Thor Mjolnir, sensacional, bem bonito, a pintura dele simulando, né, como se fosse ferro, uma pintura metalizada, bem caprichado, bem bonito. Aqui uma bandagem nas mãos dele, olha que legal, demais. E aqui, bem interessante, eles puseram um pedacinho de couro, né, no cabo do martelo, ficou bem legal, pra dar um realismo a mais pra figura. Aqui o bracelete dele também, com climatização, bem bonito a pintura. E aqui o buraquinho pra gente encaixar aí no braço do Thor. E agora o próximo efeito aqui, né, utilizando o Mjolnir. Cara, olha aqui demais, esse efeito aqui do Thor girando o Mjolnir. Cara, muito legal, dando aquela ideia de movimento, de velocidade, dando uma ilusão de ótica. Você consegue perceber a variação tonal das cores, ele translúcido, até ele ficando mais forte, né, como se fosse o real que ele estivesse segurando, dando a ideia de movimento. Cara, muito bonito. A Iron ainda não tinha feito nada com essa pegada. Talvez o Homem-Formiga, né, dando aquela ideia de que ele tá crescendo. Tem review dele já, vou deixar aqui na descrição pra quem ainda não viu. Mas tá muito bonito esse efeito aqui do Mjolnir. Com certeza é o que eu vou utilizar na figura. E tá demais. Tá aqui a criança. Olha que legal o Thor. Lembrando, esse é o Thor do primeiro filme. A primeira aparição dele. Eu gostei demais. Ele até usa o elmo, ó. O cabelo dele ainda tá curto. Vamos dar uma olhada nesse elmo logo. Cara, super caprichado. Eu acredito que seja de metal. Não dá pra dizer se é de plástico. Mas realmente parece que é de metal esse elmo dele. Dá pra escutar aqui, ó. Bem bonito. A head dele ficou bem legal também, a pintura. Olha aqui que fantástico. Lembra o Chris Hemsworth. Há uns anos atrás. Destaque aqui também pra roupa dele. Ficou bem bonita. Cara, tá demais. Olha a calça dele. Simulando como se fosse um couro. Lógico, não é couro. É tudo esculpido e pintado. A bota, cara, demais. A Iron mandou muito bem nessa figura. Essa é a terceira figura comemorativa dos 10 anos do MCU da Iron Studios. O primeiro foi o Homem de Ferro, com a Mark I. O Tony Stark, né, na verdade. E a segunda foi o Capitão América. O primeiro Vingador. E agora o Thor aí pra fechar essa trindade aqui da Marvel. Então, demais. Ficou bem legal. Cara, tá incrível. Em mãos, essa peça é surpreendente. Destaque aqui pra Red novamente. Ficou sensacional. Vamos dar uma olhada na capa dele. Que também tá muito legal. Pode parecer simples, mas ela tá com movimento, com sombreamento. Tem umas texturas aqui na capa dele que ficou bem interessante, né. Você toca, você percebe a textura. Detalhe pra climatização aqui na base da capa dele. Suja. Olha que demais. E aqui tem um imãzinho pra você encaixar na costa dele. Vamos pro próximo acessório. E por último, a base do Thor. Olha que legal. Quando ele usa o Bifrost pra se teletransportar. Ele deixa aqueles grafismos de Asgard no chão. Ficou bem legal, bem interessante. Aqui no verso, ó. A Marvel Thor Iron Studios, dizendo que é uma figura exclusiva. ArtScale Deluxe. Bem legal. E aquele sisteminha, né. Ele acende. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Confesso que eu não gostei muito. Eu já abri e apanhei muito na hora de tentar abrir. Porque, sei lá, não tem o manual. Então, corre risco de você ficar forçando aqui. De você forçar a colar. E acabar arrebentando. Você já nota que tem dois fiozinhos aqui. Então, ele é super frágil. Então, faltou aí um manualzinho. Explicando onde é que abre pra colocar as baterias. Então, depois de apanhar muito pra tentar abrir. Eu vou usar aqui o auxílio de uma palhetinha. Assim. Encaixa bem aqui, ó. E dá uma pequena forçada. Opa, abriu. Eu já coloquei as duas baterias. A bateria é esse modelo aqui, ó. CR2032. Você coloca. E fecha. Poderia ter tido um sistema um pouco mais simples, né? Na hora de você colocar. E aí você acende. Então, já tá aqui o efeito da base. Bem interessante, ó. Ficou bem legal. Bem vivo. Deixa ela dar até um tchan a mais na figura. Dá uma valorizada. Ficou sensacional. Agora eu vou montar o Tó. E depois a gente acende a base. Ver como é que ela vai ficar no final. Beleza? Segura aí. Vamos montar o Tó. Colocando logo a capa dele. Tem essa parte que é magnética. A gente vai só encaixar aqui, ó. Pronto. Foi. Encaixou certinho, sem problemas. Aqui tem o Mionis simples, né? Sem o efeito. Você só encaixa. Ó, tem um imã. É magnético aqui. Só encaixou. Perfeito. Mas nós vamos ficar com a versão do efeito, né? Que é, pra mim, é o charme dessa peça. Um, dois, né? Tem a base ainda. Olha que legal. Já tá encaixado. E agora a gente vai inserir... Eita, meu braço passou na frente da câmera. A gente vai inserir aqui a base. Colocar o pininho pra ver se entra. Pronto. Foi até o final. Então, tá aqui o Thor. Na base. Maravilhosa essa figura. E agora a gente vai acender aí o efeito pra ver como é que fica. Aí, pessoal. O Thor montado. Cara, lindíssimo. Maravilhoso. Agora a gente vai ligar aqui a base. Com todo o cuidadinho do mundo. Vamos ligar aqui e ver ele com o efeito. Cara, olha que legal. Assim a gente não percebe tanto. Eu vou diminuir aqui a iluminação. Bora ver aqui. Uau! Caraca, olha que lindo. Que fica... Nossa! Demais! Caraca, apaixonado. Olha. Realmente... Impressiona. Aí, galera. Esse foi o nosso review do Thor. Figura exclusiva da C6XP. Espero que vocês tenham curtido. Uma figura maravilhosa. Maravilhosa. Cara, eu não tenho nenhuma reclamação da peça. Eu achei sensacional. Talvez a única coisa que tenha me incomodado, de fato, é esse sistema aí da base. Pra você colocar as baterias, as pilhas. Que ela não ficou nem um pouco intuitiva, né? Mas, assim... Ela montada. Ela funcionando. Os LEDs. Ela é maravilhosa. Destaque pra head do Thor, que ficou muito bacana. Ficou muito legal. Eu já vou botar ele com o Capitão América. Destaque também pro Martelo, pro Mioni, girando. Esse efeito ficou maravilhoso. E a base também, né? Pra mim, é um charme à parte. Ela é acesa. Então, assim... Perfeita. É uma peça incrível. Vale muito a pena você ter na coleção. Quem é fã de Marvel, quem é fã de Vingadores e quem é fã do Thor. Nossa! É uma bela pedida aí, esse Thor. A primeira versão do MCU. Cara, nostálgica. Fantástica. Vale muito a pena aí. Super recomendada pra quem tá afim dessa peça. E é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like. Se você não tá inscrito, já se inscreve no nosso canal. Se já tá inscrito, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. E a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos e valeu! Tchau, tchau.